O deputado Wilson Santos fez questão de conhecer de perto como está funcionando, na prática, o programa Cota Zero em Mato Grosso do Sul. No estado vizinho, o Wilson visitou os municípios já afetados pela medida, mesmo antes da aplicação do decreto do governo daquele estado. O roteiro de visitas incluiu municípios como Anastácio, Miranda e Corumbá, que dependem da atividade pesqueira para viver. O Wilson ficou sensibilizado com os depoimentos dos pescadores, que lamentaram os efeitos da nova lei. Já está acontecendo, as famílias já passando necessidade, pescador já não consegue mais trazer o alimento para casa, por conta de ter que soltar esses grandes peixes, que a gente entende que é um peixe que já concluiu o ciclo reprodutivo dele. Então, a previsão agora para 2020 é péssima, por conta que vai sumir o turista, esse turista que o governo espera, que é a elite do turismo da pesca esportiva, não vai frequentar a nossa região, porque não tem hotel para isso aqui, a estrutura é muito precária, que esse pessoal infelizmente não vai vir para cá, o isqueiro não vai vender, a Cadiz vai vender, vai quebrar muita gente. Em Águas de Miranda, que pertence ao município de Bonito, a situação presenciada pelo deputado Wilson Santos não foi diferente. O desespero também tomou conta dos comerciantes, que viram minguar sua principal fonte de renda, que vinha através dos turistas, atraídos pela atividade pesqueira. Essa comerciante é o retrato deste atual cenário, que com a queda no movimento em 60%, podendo chegar a 80%, já causa vários prejuízos, como o desemprego. O mercado tem a sobrevivência aqui de 22 anos de CNPJ, e com essa cota zero que o governo implantou aqui para nós, aqui para o Estado, aqui na nossa região já impactou com esses 5 kg exemplar. Aí eu pergunto, se é com 5 kg exemplar, já impactou com 60% de queda econômica para a nossa região, imagina se for cota zero. Os turistas que estão vindo aqui, estão falando que são a despedida deles, eles não vão vir mais. Hoje o meu movimento na minha pousada caiu aproximadamente entre 75%, 80% só esse ano. Foi uma queda, cancelamento de reservas, foi tudo, foi destaca zero. Tem pessoas que nasceram aqui, gente, tem gente que não consegue viver lá fora. Entendeu? Eu cheguei aqui, eu tinha 10 anos, eu estou com 40 anos. Eu trabalhei nesse comércio do seu artiliberal da Lívia Sinarante, eu fui a primeira funcionária, nem forestal aqui, não tinha. Não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Agora, bem-se governador, puxou o tapete da gente, hoje eu tenho um mercado ali, eu tinha 9 funcionários, hoje eu tenho 2 funcionários. Emocionalmente, eu não consigo falar, se a pessoa me falar negócio de cota zero, que ia falar, agora eu quero brigar, tem uma pousada ali, eu estou terminando ali, estou devendo ainda, fiz financiamento para terminar, porque o turista vem, ele quer uma varanda para o lado de fora, que eu fiz na casa, a varanda era para o lado de dentro, a área de chmasqueira, eles querem pular de fora, entendeu? E o ano que vem, o que eu vou fazer? Sensibilizado pelo desabafo da comerciante, Wilson Santos foi em busca de dados técnicos, que justifiquem essa crise. Em Corumbá, cientistas da Embrapa apresentaram estudos realizados na Bacia Ideográfica do Alto Paraguai, envolvendo os dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Como é que a captura variou? O grosso modo, de 5 a 18, mais ou menos, tá? Sendo que o grosso está entre um pouco mais que 5 e talvez 12, tá? Então, o que esse gráfico mostra para a gente? Nesses anos todos, isso aqui dá o quê? Então, 13 anos? 13 anos? Você vê que você não tem nenhuma tendência de aumento, nem de diminuição, você tem, a coisa está estável. Munido de muitas informações, o deputado esteve na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para ouvir a posição dos parlamentares a respeito do programa Cota Zero. Wilson Santos ganhou apoios durante sua visita. É uma luta enorme. Hoje existe o entendimento dos governadores de fechar a pesca e acredito que não levaram em consideração uma série de questões, principalmente um estudo científico, os impactos, de fato, que o fechamento dessa pesca poderá criar economicamente para os estados, não só do Mato Grosso do Sul, mas todos aqueles que se enquadraram nessa questão da Cota Zero. E cabe a nós, legisladores, espernearmos. É isso que nós estamos fazendo. Se nós conseguimos, pelo menos, flexibilizar o decreto aqui do Mato Grosso do Sul e lá no Mato Grosso fazer algumas emendas do projeto de lei, um substitutivo, eu acho que nós já vamos atender o clamor de setores que vão sofrer com impacto se permanecer o Cota Zero da forma como ele está. Toda essa experiência que teve em Mato Grosso do Sul, o Wilson Santos vai levar ao plenário do Legislativo Mato Grossense. E nós estamos correndo o estado, especialmente nas bacias pesqueiras, ouvindo todos os atores desse objeto, desse projeto, e vamos votar em novembro e dezembro essa matéria. Então lá foi dado um tempo, e esse tempo nós estamos correndo. Estou aqui hoje conhecendo a experiência do Mato Grosso do Sul, deveremos ir à Argentina, porque parece-me que a provocação para tudo isso é a Argentina, que tem atraído aí 70, 80 mil pescadores por ano, notadamente sobre o rio Paraná, e parece-me que os governadores do Centro-Oeste fizeram um pacto pelo Cota Zero. Então eu não tenho ainda uma posição definida, estou em busca de subsídios, de informações, e estou ouvindo todos os atores envolvidos nessa questão.